Boa noite galera do YouTube, a bênção de todos os irmãos, seguidores, irmãos de fé. Estamos aqui hoje com eles, família Jipanji, meu irmão Kassi, Tomioko, Ogan Vitor. Veio aqui hoje na TV Odara para tocar um pouco de Exu, Bombagira, o pessoal que gosta. Veio aqui hoje para cantar para vocês, vocês que estiverem aí assistindo, ouvindo, porque tem pessoas que só vê, tem pessoas que só ouve, tem pessoas que prestam atenção em tudo. Então vocês que estiverem ouvindo, vendo, mandem as perguntas aí, façam o pedido de vocês, peçam cantigas, que eles vão estar aqui por duas horas, até as 21 horas cantando para vocês. Vamos interagindo, no final eu volto a falar com vocês, faço os agradecimentos, as parcerias, falam um pouco, eles também vão passar os contatos. Então vamos abrir essa live aí, cantando para Exu e Laroyê. Eu preciso da lua, eu preciso da terra, eu preciso é de Exu, ou se Exu me der, eu vou me devolver, Cuidar de mim para que eu curte de você, cuida de mim para que eu curte de você. Caia, eu preciso da lua, eu preciso da terra, eu preciso é de chuva, sem chuva e ver, eu vou lhe derrubir, doida de vida, doida de você, caia, caia, eu preciso da lua, eu preciso da terra, eu preciso é de chuva, doida de você, caia, eu preciso da lua, 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 eu preciso da lua Música Vem lá de fora, camarada Mônica Vem lá de fora, camarada Mônica Vem lá de fora, não me tirava de bom Vem lá de fora, camarada Mônica Vem lá de fora, não me tirava de bom Vem lá de fora, camarada Mônica 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 O inferno tem mais um, do inferno tem mais um, Jesus O inferno tem mais um,do inferno tem mais um, Jesus E no inferno tem mais do que A Pabenã, A Pabenã 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 Amém. Amém. Entra a rua moradora encruzilhada Entra a rua moradora encruzilhada Toma conta e presta conta Num romper da madrugada Toma conta e presta conta Num romper da madrugada Entra a rua moradora encruzilhada Toma conta e presta conta Num romper da madrugada Toma conta conta Num romper da madrugada Entra a rua moradora encruzilhada Entra a rua moradora encruzilhada Toma conta e presta conta Num romper da madrugada Toma conta conta Num romper da madrugada Entra a rua moradora encruzilhada Entra a rua moradora encruzilhada Entra a rua moradora encruzilhada Entra a rua encruzilhada Tem, pois é Cuidou mas moringa Toma conta e presta conta Tem, quer, tem, quer Sobe em cima do barra, pois é E se ele vê, sobe em cima do barra, pois é Se ele vê, pra cá voar em parede Abre em cima do que é, pra cá voar em querer Oh lá, oh lá, vai te chamar o poderoso Pra cá voar, oh lá, oh lá, vai te chamar o poderoso Pra cá voar, oh lá, vai te chamar o poderoso Pra cá voar, oh lá, oh lá, vai te chamar o poderoso Pra cá voar, oh lá, ó lá, vai te chamar o poderoso Cê levanta a minha frente, forסar a minha frente Cê levanta a minha frente, tá cá voar nasce O-o-a! 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 Podem chamar o poderoso dragão! O-o-a! 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 Podem chamar o poderoso dragão! Ei! Larulhi! Larulhi! Bola meu pai Cassi! Larulhi! E quando eu vim de lá Deixei aberto Para quem quiser passar Pois quando Quando eu vim de lá Deixei aberto Para quem quiser passar E quando eu vim de lá Deixei aberto Para quem quiser passar Pois quando Quando eu vim de lá Deixei aberto Para quem quiser passar Ah, meu filho, 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 ah, meu Eles vão girar Apenha a noite eles vão girar A meio-dia deixa girar Oh, girar, deixa girar, 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 girar Oh, eles vão girar A meia-noite eles vão girar A meia deixa a gira Deixa a gira, deixa a gira, 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 gira Deixa o planta madeira Deixa o planta madeira No campo do Tendê, trabalhar que eu quero ver No campo do Tendê, trabalhar que eu quero ver No campo do Tendê, trabalhar que eu quero ver No campo do Tendê, trabalhar que eu quero ver No campo do Tendê, trabalhar que eu quero ver No campo do Tendê, trabalhar que eu quero ver No campo do Tendê, trabalhar que eu quero ver Então, salve também para os nossos parceiros LZ, Muata, Design Gráfico E queria que vocês falassem um pouco, antes de cantar mais, um pouco da família O trabalho de vocês, os trabalhos sociais que vocês fazem aí no dia a dia Eu vou sair de cena aqui e vocês vão falando aí, depois nós volto e vocês continuam cantando, beleza? Beleza, beleza Bom, a família Gipanjo, nós estamos há um tempo, né? Fundador do grupo Ogam Grito, Odefa Legit E eu e o Cassi estamos nessa empreitada junto Também temos a família Socatis, que estamos todo mundo na mesma união Na mesma causa O pessoal da família Goport de Gouro Assim, a gente une as tribos, as famílias, né? Para estarmos todos juntos Todos festejando Os candomblés afora Fazendo os candomblés de caboclo E o candomblés também de santo, né? Porque somos feitos de santo A gente tem que estar louvando também os nossos santos Mandando um abraço aí para o pessoal do Sorocaba Pessoal bacana que estivemos lá no sábado Pessoal sem palavras, sem excepção, mil Entendeu? Um grande abraço para Sorocaba, Rio Grande do Sul Pessoal tudo Vitor, Odefa Legit vai falar um pouquinho da fundação do Gipanjo Por que aconteceu o Gipanjo? Porque tudo está gerando esses frutos, né? Bora! Boa noite! Então, a família Gipanjo Eu fiz um canal, né? No Youtube, o programa Vitor Provavelmente o primeiro vídeo foi Mais três que eu coloquei, né? E fui colocando os vídeos, colocando os vídeos Aí sentei um dia com o Cassi Aí eu falei com o Cassi, Cassi, vamos montar um grupo Pra gente ajudar as pessoas, curte o nosso vídeo Curte o jeito que meu padrinho canta Curte o jeito que eu faço o básico Aí eu tive essa ideia com o Cassi De fazer o grupo Aí ele deu o nome de Pange E graças a Deus está fluindo Pessoas de todo o Brasil Acompanha a gente É... Tem... Tem participação, interage bastante A galera... É... Fundamental, assim... Nessa caminhada que a gente está tendo Pessoal, reforçando, mandar abraço Pra galera toda também do Dipange Pra administrador Renato também Que não pôde estar com a gente Pessoal Pedro Iago É muita gente, pô É muita gente, muita gente mesmo E agradecer esses dois aqui Que estão comigo desde o começo E... Tenho certeza que o Dipange Vai crescer muito ainda, viu gente? Vai crescer pra caramba E agradecer pelo Eduardo Pelo espaço aí Pela oportunidade Passar a palavra pro Pai Cassi Que é um dos ADMs E um dos estudadores também Boa noite a todos Tenho essa informação Eu não sou muito de falar não Eu não sou muito de falar não Gosto de falar não é comigo não É uma beleza Já falou bastante aí já Mandando um beijo aí pro meu tio Zorro Minha mãe Liliane Eles recalçados Nós estamos juntos na mesma batida O Muata Bom, o Bruno, a TV Odara, né? A Ana não tem nem que falar Nós somos todos uma família Mesma batida Estamos aí, entendeu? Agradecendo aos nossos familiares Viaxé de Santo Aos nossos familiares carnais Aos amigos E a todos que estão juntos A família Socatiz De repente vocês podem estar vendo o vídeo Já não é o Socatiz É o Gipan Não tem nada a ver Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Estamos todos juntos Não tem diferença Nem distinção É isso aí Vou voltar aqui rapidinho Só pra falar os pedidos aqui Ó Primeiro é Do meu coro A Lilian tá mandando um beijo pra você É O Pedro mandando um salve também E o pessoal tá pedindo uma cantiga aqui ó É Se você cantar pra Maria Padilha Cadê a outra aqui? É Falou pra cantar aquela cantiga não há Deixa eu só voltar aqui É que é muito comentário Não dá pra acompanhar aqui ó O pessoal tá com o Rafael pediu pra colocar aquela não há quem lhe aguente não há quem lhe arrebente É Elvis pediu pra cantar pra Tancarrua Você já cantou né E o pessoal tá pedindo aí Vai cantando Vamos cantando E vendo os pedidos aí Eu vou entrando O pessoal vai falando Interagindo E vocês vão falando um pouco mais Queria aproveitar e mandar um salve também A nossa parceira lá da Confecção Dona Juju A Cíntia Dona Juju O Will Tá junto com a gente aí também Sempre que a gente precisa Abraço Tamo junto E não há quem lhe aguente não há quem lhe arrebente Não há quem lhe arrebente não há quem lhe arrebente Trancarua é corrente E não há quem lhe arrebente Trancarua é corrente E não há quem lhe arrebente E não há quem lhe arrebente não há quem lhe arrebente Não há que lhe aperte, não há que lhe arrepente Se o ruim é tudo bem Dêis que lhe alas No séqueles comuns é tudo bem Dêis que te epidem Seu rós de cor é tudo bem Dêis que a volta Não há que lhe arrepente, não há que lhe arrepente Não há quem me apete, não há quem nasce Sete, quatro, até cumprir Não há quem me arrepende, a lua é por mim Não há quem nasce Uma roncou, a terra estremeceu Uma roncou, a terra estremeceu E, maior que a rapazinha da terra E, maior que a rainha da terra E, maior que a rainha da terra E, o mar roncou, o mar roncou A quem escreveu sim Uma roncou, a terra estremeceu E, maior que a rainha da terra 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 Só que o mar rompou, o mar rompou, até escreve-se O mar rompou, até escreve-se O mar rompou, 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 o mar rompou, até escreve-se Se esqueceu de mim Ou será que até a cena Será que a pôdia já se esqueceu de mim Ou como será o que você viu E você viu que eu não vi Será que a pôdia já se esqueceu de mim Ou como será o que você viu E você viu que eu não vi Será que a pôdia já se esqueceu de mim Ou como será o que você viu E você viu que eu não vi Será que a pôdia já se esqueceu de mim Ou como será o que você viu E você viu que a pôdia já se esqueceu de mim Ou como será o que você viu E você viu que eu não vi Será que a pôdia já se esqueceu de mim Ou como será o que você viu E você viu que eu não vi E você viu que eu não vi Eu tive medo de olhar para trás 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 Eu tive medo de olhar para trás, eu tive medo de olhar no espelho, e ninguém me acolhado por detrás. Eu tive medo de olhar no espelho, e ninguém me acolhado por detrás. Eu tive medo de olhar no espelho, e ninguém me acolhado por detrás. Eu tive medo de olhar no espelho, e ninguém me acolhado por detrás. Eu tive medo de olhar no espelho, e ninguém me acolhado por detrás. Eu tive medo de olhar no espelho, e ninguém me acolhado por detrás. Eu tive medo de olhar no espelho, e ninguém me acolhado por detrás. Eu tive medo de olhar no espelho, e ninguém me acolhado por detrás. Eu tive medo de olhar no espelho, e ninguém me acolhado por detrás. O Pedro está pedindo para cantar à madrugada, não sei se vocês devem saber. Rogério pediu para cantar para Exu Meia Noite. O Gambinho está mandando um salve para vocês. Pediu para cantar para Sino de Baré. E deixa eu ver mais aqui, calma aí galera, que está muita mensagem aqui. A Bruna pediu para cantar Larga Minha Vida Mulher. Deixa meu nome, canta essa. A Bruna pediu. A Lilian falou que o pai e o Rogério estão mandando um salve para vocês. Ô meu pai Rogério, grande abraço. O Luca falou que só os feras. Bença Pai e Tomiocor. Abençoe, abençoe, estamos juntos. Quem mais aqui? Obrigado pela atenção de todos aí. O Iago também está mandando um salve. Bença Pai Cassi, Vitão e Tomiocor. Ô Iago. Iago, vamos lá. Kaique, Kaique, infelizmente, hoje eles não vão cantar para Caboclo, mas já está feito o convite. É, bora, nós vamos ter a próxima live de Caboclo aí. É. Aguarde aí, que vai sim, hein. Vamos lá. A Marta está mandando um beijo, Augusto. Pessoal de Pernambuco. Pessoal da Sociedade Juremeira de Pernambuco. Mandando um abraço para vocês cantarem muito. Que abraço, que abraço. Augusto está falando. Pai Rubinho, Tomiocor, Diego e família. Alex também, parabenizando. E tem uma galera aqui. Se eu ficar falando, vai atrapalhar a live. Só, gente, ressaltando que depois da live de Caboclo, vai ter uma livezinha especial aí de Marujo. Ah, então, já viu. É um negócio gostoso de Marujo aí. O canal vai estar sempre aberto. Os caras vão voltar mais vezes aí. Vão virar, né. Vai vir uma outra galera da Gipanji também. Logo também estaremos fazendo uma live com o pessoal do Socatista. Aguardem aí. Calma, vai ter novidade. E só corrigindo aí, eu vou me corrigir agora. Eu falei Gipanji no começo. Ainda conversei com os caras no começo. Falei que eu ia errar e acabei errando. É Gipanji, gente. Gipanji. Eu queria mandar... Vou passar aqui o WhatsApp da Odara, porque aí vocês mandam as perguntas, as cantigas. Pelo WhatsApp eu consigo ver. Porque eu não tô vendo os comentários do Facebook. Só tô com os comentários do YouTube. Então, o WhatsApp da Odara, DDD é 11. O telefone é 966340911. Certo? 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 Então, o pessoal aí só reformulando. Pedindo pra cantar pra Capa Preta, Cigana e essa galera aí da Terra de Gama. Vamos que dão! Claro! Certo! 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 Música 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 tal a tá mandando um abraço pra vocês tava ali desesperado se não mandasse a gente não tá vendo lá o facebook mas a ana carolina tá anotando ali quem quiser comprar os bichos tem tal aí já pode entrar em contato depois para moer o projeto também é o Flávio Cuco lá do camisa verde e branco tá mandando um salve também achar irmãos esse é o caminho Selma também mandando boa noite um abraço Ana Paula Deus parabéns disse que tá tudo lindo é os toques as cantinhas mas não entenderam é a segunda é engraçada Michel falou que tá faltando só o Victor cantar pediu que o Victor me dá uma aí vai colocar vai colocar já já vamos abrir ali a Alice pediu para cantar o sino da igrejinha né eu vou ver aqui do YouTube galera ali vamos lá ver aqui é vou falar rápido aqui para gente continuar salve pessoal de Ilhéus na Bahia mandando um salve um abraço o pessoal também da Jurema lá para vocês cantar para a Mestre aqui em Bandeira Alô vamos lá bora 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 cantar e mais tá por aqui Nancy perguntou se ela vai ficar salva vai Nancy os cara também vai voltar para fazer outro sim vai ter vários vídeos aí dos caras espero né as portas abriu agora foi difícil chegar aqui abriu agora é fora as live fazendo os outros trabalhos o alabê Arthur de Ogum falou a benção de todos grandes tatas abraço fraterno do alabê Arthur de Ogum o nome da senzala é isso isso aí pessoal do Rio Grande do Sul também ó Porto Alegre pedindo para cantar para a sede Catatuba no Porto Alegre para achar aqui pessoal do Brasil do mundo inteiro aqui ó pessoal do Chile pessoal da Argentina do Uruguai pessoal da Quimbanda do Uruguai tem um evento bonito lá que o Aldara teve lá inclusive chama Mega Quimbanda pessoal lá se reúne né canta para para Exu para Pombagira e todo mundo se junta do país inteiro então eles fecham lá e não teve ideia já leva os caras Pombagira já leva os caras também os caras e o pessoal pedindo aqui para o Victor cantar de novo no YouTube eu tô lendo os comentários do YouTube pessoal não tô vendo Facebook já falei vocês manda lá no WhatsApp que aí eu consigo ler consigo responder e é isso então vamos continuar aí os pedidos né foi para a sede Catatumba é Tranca Rua o sino da da Igreja e os Exus aí Pombagira que é quem nos guia a gente fala a gente cultua Orixá porque a nossa ancestralidade viva que vem de África mas a gente sem entidades sem Exu sem Caboclo né nós não somos nada porque eles que protegem tem pessoas que não cultua mas nós cultuamos aqui dentro do quilombo dentro desse terreiro a gente cultua as entidades cultua Preco Velho Caboclo Goiadeiro Exu e se não fosse eles eu acho que muita coisa a gente né já é difícil com eles né já é difícil com eles imagina sem eles então para mim e para todos aqui eu queria dizer que é uma grande honra ter vocês aqui nossa espero que as portas continuem abertas que vocês estejam aqui mais vezes né e meu trabalho de vocês é fantástico eu sou fã e sou vítima em falar então eu vou falar que você vai falar tá puxando saco não é puxar saco é porque a gente precisa reconhecer quando algo é bem feito né a gente isso nós somos críticos criticamos quando algo é mal feito do profissional a vida particular de cada um é cada um mas vocês são fantásticos trabalho de vocês para que o meu pô a gente já tem uma proximidade a mais de conversar e tudo vai que assim também a gente começou conversar agora você irmão né estamos junto aí então vocês precisar estamos aqui nós aqui eu não gosto também também continue nessa caminhada aí porque igual o falou aqui esse é o caminho então vamos lá lá aroito aroito é isso é não querer querer nas horas grandes é que eu quero ver Ei, show não o pé da hora, ei, show a quem comanda agora, ei, show Isso é do querer, querer, nas horas grandes em que o pé é dormir Isso é do pé da hora, sentar na rua, me comanda agora Isso é do querer, querer, todas as horas na vez é que eu quero dormir Eixo do Rompe da Rara, eixo Tiringa em Copa da Clara, eixo Eixo do Rompe da Rara, eixo Tiringa em Copa da Clara, eixo Eixo do Rompe da Rara, eixo Tiringa em Copa da Clara, eixo Eixo do Rompe da Rara, eixo Tiringa em Copa da Clara, eixo Eixo é do Tiringa, é do Tiringa no narino, eixo da Manda Jiraê Eixo é do Tiringa, eixo do Rompe da Rara, eixo da Guilherme Eixo é do Tiringa, eixo da Drigirinha, eixo da Drigirinha Sino da igreja faz beber pra ir pro E na meia noite o cabelo já que foi Deu pra cá voar que é bom do mundo a virar ele Foi colegida que ficou com o mundo a todo esse Sino da igreja faz beber pra ir pro Sino da igreja faz beber pra ir pro Ei, pra cá voar que nasceu pra voar E deu pra voar que é bom do mundo Tranca voar que nasceu pra voar E deu pra voar que é bom do mundo a virar ele Seu tranca voar, seu tranca voar Seu tranca voar é do mundo a voar Seu tranca voar, seu tranca voar Seu tranca voar é do mundo a voar E deu pra voar que nasceu pra voar E deu pra voar que é bom do mundo a virar ele Seu Taca Rua que nasceu na rua, viveu na rua da rua, morri. Seu Taca Rua que nasceu na rua, viveu na rua da rua, morri. Seu Taca Rua que nasceu na rua, viveu na rua da rua, morri. Seu Taca Rua que nasceu na rua, viveu na rua, morri. Seu Taca Rua que nasceu na rua, viveu na rua, morri. Seu Taca Rua que nasceu na rua, morri. Seu Taca Rua que nasceu na rua, morri. Taca Rua que nasceu na rua. Seu Taca Rua que nasceu na rua, viveu na rua, morri. Seu Taca Rua que nasceu na rua, viveu na rua, morri. Seu Taca Rua que nasceu na rua, morri. Seu Taca Rua que nasceu na rua, viveu na rua, morri. Seu Taca Rua que nasceu 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 na rua, morri. E a recepção, E o acredito? Eu quero ser doarte da satanás Que dinheiro na terra Tá chegando, tá chegando o mar Tá chegando o mar Eu quero ser doarte da satanás Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho E a porta do inferno se vestiu Como o pai para ver quem é A porta do inferno se vestiu Como o pai para ver quem é E a porta do inferno se vestiu Como o pai para ver quem é Como o pai para ver quem é A porta do inferno se vestiu Como o pai para ver quem é E a porta do inferno se vestiu Como o pai para ver quem é A porta do inferno se vestiu Como o pai para ver quem é Oh, deu meia-noite, mas também deu meio-dia Lá na encruzilha da sete, cada tuba tava lá Firmar seu ponto debaixo de uma figueira O seu ponto é firme, ela não pode vacilar Eu disse ae, 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 ae Eu disse ae, 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 ae Eu disse ae, 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 ae Eu bebei a noite e mas também deu meio-dia Lá na cruzinha da sete caras do Matabalá Vem lá, te amo, te macho numa figueira O seu ponto é prima, não pode mais ser lá E te amei, amei, amei Eu te amei, amei, amei Eu te amei, amei, amei Eu te amei, amei, amei Lá na cruzinha da sete caras do Matabalá Vem lá, te amo, te macho numa figueira O seu poder primeiro não pode mais ser lá Eu te amei, amei, amei Eu te 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 amei Eu te amei, amei Eu te amei Eu te amei, 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 amei Odeia, odeia, odeia Odeia, odeia Odeia, odeia, odeia Odeia, 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 odeia Odeia, odeia, odeia Odeia, 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 odeia Odeia, 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 odeia E lavareta pegou fogo 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 É do pão do osso que isso vai trabalhar Isso ganhou e vai me dar Isso ganhou e vai me dar E vai correr nessa carne até secar Quando essa carne secar vai vir a pão É do pão do osso que isso vai trabalhar Isso ganhou e vai me dar Isso ganhou e vai me dar E vai correr nessa carne até secar Quando essa carne secar vai vir a pão É do pão do osso que isso vai trabalhar Isso ganhou e vai me dar Isso ganhou e vai me dar Chegou a hora do trabalhador Chegou a hora do trabalhador Ele é vencedor Ele vem sempre E ele é vencedor Ele é vencedor Ele vem sempre Ele vem sempre Quando a hora da noite Quando o arvado chegou Não era investment Quando o arvado chegou Triste, não hica para quem No que era triste Rodrigo amava que No que era vier EreiリGO Erei em Sorriso Era do Quando o arvado chegou 10 meses Quando o arvado chegou Não era de arroz, não tomava no segundo Não era de arroz, não tomava no segundo Isso é tudo em cada mês Isso era perdoado Ele é perdoado E mandou na louca, até a madrugada Correchou da encruzilhada, batizado, não vai ter Que reza o coração, que traz pra frente Pelo volta, chameque entre os filhos, corra do medo Eu ouço a gaga, a gaga do diabo Que é o cabelo em dia, não tô confiando, digo sincero E ele tem condomínio, o cemitério, o capatul, o bar Felicírio, se senti isso, minha xéria Ei, cadeira, ei, cadeira Eu não quero ser o seu mundo, meu povo é da para Ei, cadeira, ei, cadeira Viva seu povo, meu povo é da para Ei, cadeira, ei, cadeira Viva seu povo, meu povo é da para Pai do cabelo, meu trabalho, o cabelo é do diabo Que é o seu povo, meu povo é do diabo Que é a sua moração, que traz pra frente Pelo volta, chameque entre os filhos, corra do medo Eu ouço a gaga, a gaga do diabo Que é o cabelo em dia, não tô confiando, digo sincero E ele tem condomínio, o cemitério Eu tô com o cabelo, eles têm os seus filhos, corra do medo E ele tem condomínio, o cemitério, 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 o cem até uma tag aqui ó, lê aqui, lê aqui Cacilho, os caras levantaram até uma tag, canta Vitão, ele cantou, ele cantou, pois a bonitinha, pois a bonitinha, mas tem mais duas, né Paulo? Eu queria agradecer outras pessoas também, meu irmão Rafa, lá do Uruguai, também faz um trabalho fantástico lá em Ogan, ele é aqui do Brasil, mas mora lá também, tem um trabalho de fotografia muito bom, quem for do Uruguai quiser contratar, Rafa Chagas o nome dele, o Diogo está falando que o filho dele, o Nicolas, está mandando um abraço para vocês, é fã de vocês, a Mariá está pedindo para vocês cantarem, chuva, elude meia noite, o Cleiton está perguntando se vocês vendem a camisa do jipanji, depois vocês chamam ele lá, se quiser adquirir, e está lá, colocar para vender também, para a galera também, para vender, então procura aí, qualquer coisa chama nós aqui no ato, a gente passa com um barco, vai ficar, é mais fácil assim, chamem a Aldara, que aí o Bruno passa os telefones, é mais fácil, entendeu? Se não, até no meu canal, no meu canal, eu tenho o que eu falo referente às camisetas, aí quem quiser ir lá pelo WhatsApp, o canal do Vitor também, como que está lá, Vitor? O Gan Vitor, procura lá também, segue o irmão lá, vamos fortalecer o canal, não esquece de curtir esse vídeo, comentar, inscreve no canal também, deixa o joinha, porque isso ajuda para caramba, compartilha, ajuda a gente a continuar a trazer mais pessoas aqui, você também que canta, que toca, curimbeiro, tem equipe, tem grupo, dá um toque aí na gente, vem aí também, mostra o trabalho, o Can Kevin também está mandando um salve novamente, o Anderson Pezão de Emanjá, está mandando um abraço, vem aqui também, mano, quando você quiser vir aqui cantar também, você comentou aí, então vem aí cantar, mostrar para seu trabalho também, os bons tem que vir, né, você é bom, igual ele falou, tem que vir aqui, o Alan pedindo para cantar para Sete Catatumba, o pessoal do YouTube aí está em peso, gente pra caramba na live, o pessoal do, deixa eu só ver aqui, o pessoal da Bolívia também aqui, Adriano pedindo para cantar para Sete Facadas, o pessoal do Facebook, anotei aqui, a Carolina me passou, né, pediu para cantar para Rosa Vermelha, o Everton, o Guilherme pediu um abraço, pediu um abraço, alô, Guilherme, grande abraço, hoje ele estava triste, é, é, ô Guilherme, não fica carente não, vou pegar pombadilho, o Exu, que ó, dá força, né, é de amor, toma uma maçãzinha com os cravos, meu irmão, ó, já está ensinando aí a simpatia, é, Pai Cacique me passou, pessoal do YouTube, pessoal do YouTube vai começar a chamar, aí, é pro amor, é Pai Cacique, é Pai Cacique, então Pai Cacique ensina aí, essa magia, né, essa aí, é, conta a história, amassando, amassando, cravo, açúcar cristal, ó, a fé dela que você me passou, ó, a fé dela de você, me passou, ó, ó, né, na hora de Cacique aprender aí, ó, Pai Cacique me ensinou a sua dama, me ensinou, a Josefa, né, está mandando um salve também, um abraço, o Júnior Ulisses está pedindo para cantar para Zé Pelintra, os mestres aí, deixa eu ver se tem mais alguém do YouTube o Flávio tá falando que Cassi, você canta demais Maria pediu pra cantar pra Maria mudando, Leandro canta pra Maria Padilha, o pessoal do Facebook tá falando aí que o áudio tá meio ruim é... aqui a acústica aqui do terreiro ela, ela, ela é tipo tem uma acústica muito incisiva então o que acontece? A gente tá com o microfone no YouTube, então vai lá no canal do YouTube TV Odara, que vocês vão assistir com a qualidade de áudio melhor, a qualidade de vídeo melhor, então já vai lá, já se inscreve também, fortalece o canal fortalece o trabalho, o trabalho do vídeo e quem tá assistindo no Facebook vai ter, vai sentir essa diferença, porque o microfone tá no canal do YouTube lá, que é onde a gente linka tudo então, é... quem puder ir lá no YouTube, ver, assistir compartilhar, curtir é só ir lá e vai ter uma qualidade melhor então, vamos continuar lá? Bora! Claro e... Eu os pedido aí do pessoal aí e o resto é com vocês daqui a pouco nós estamos caminhando no final, mas ainda falta mais de meia hora aí, então repertório eu sei que vocês têm então vamos embora mandando um salve novamente pros parceiros da gente que apoia aí que tá junto vamos que vamos lá dois Ele é o homem da madrugada 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 Oh, quem nunca teve um pesadelo Hoje essa noite vai sonhar com tiririm Quem nunca teve um pesadelo Hoje essa noite vai sonhar com tiririm Seu tiriri, tiriri, toma conta da porteira Não deixa a casa cair Seu tiriri, seu tiriri, toma conta da porteira Não deixa a casa cair Ele é o homem da madrugada Ele é o homem da madrugada Oh, quem nunca teve um pesadelo Hoje essa noite vai sonhar com tiririm Quem nunca teve um pesadelo Hoje essa noite vai sonhar com tiririm Hoje essa tiriri, tiriri, toma conta da porteira Não deixa a casa cair Seu tiriri, seu tiriri, toma conta da porteira Não deixa a casa cair É chame molhado sou molhado Chão molhado com perfume do pecado E chão molhado, chão molhado, chão molhado com perfume do peitado Chão molhado, chão molhado, chão molhado com perfume do peitado Ganhei numa barracamela, foi a cigana que me dei, foi a barracamela Foi a cigana que me dei, foi a barracamela, foi a cigana que me dei, foi a cigana que me dei, foi a cigana que me deu Foi a cigana que me dei, foi a barracamela, 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 foi a barracam Música 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 E a gente, eu tenho certeza que vocês são inspiração para várias outras pessoas, para vários outros vogãs que estão começando a tocar e que já tocam também, né? Pai Cacica, essa voz aí, o senhor com essa voz herona, Pai Vitor também, e os atabaques do jeito que é. Então é importante, por isso que eu digo, o atabaque ele é estudo, eu estava conversando com o Pai Buda ontem aqui, e a gente estava falando... Buda, grande irmão, um grande irmão, um abraço Buda, você é doutor Mestre. A gente estava falando que atabaque é estudo, né? Tem que estudar. Eu vou mandar alguns recados, já estamos encaminhando aí para o final, temos mais 20 minutos de live, e depois eu volto só para encerrar, para vocês fazerem aí as considerações finais, passar o contato que o pessoal está pedindo. O Flávio pediu para cantar para Sete Estradas, o Leandro está mandando um salve, o A Torres falou, o time pesado, o Tala Bixos já falou, né? Então está mandando um salve novamente aqui no YouTube, que é onde eu estou tendo mais acesso. O Douglas pediu para cantar para Marabô, Isabelle está mandando um beijo, pediu para cantar para Pombageira Menina. O João está desejando uma boa noite. O Alex está perguntando para o Pai Cassi, cadê a camisa dele? Olha lá, está cobrando aí. Camisa da família Gipan, quem quiser aí adquirir, depois chama a gente, os meninos vão passar o valor direitinho. E é bonita, mostra aí, mostra aí a camisa. Não tem aqui mais na frente aí, dá para ver? Dá para ver aí, diretora? Grandinha, né? Tem umas que cabem na família inteira. Brincadeira essa parte. Aqui, quem mais aqui está mandando? Davison. Davison está mandando um salve também para o Tomi Oko. Alô, Davison, estamos juntos. A decô, a decô. A decô, né? O João está pedindo para cantar para algum na Angola. Jeixu, irmão, mais uma próxima oportunidade, os meninos cantam assim. E canta bem, hein? Já tive a oportunidade de ver já. O Marcos está falando show de bola. Ah, tem uma galera aqui no YouTube, mandando salve, mandando abraço, perguntando o contato, perguntando das camisas aí, perguntando para levar para você, levar vocês. Aqui tem um, deixa eu ver se eu acho esse comentário. É um irmão do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Perguntou como que faz para levar vocês para lá, depois passa o contato. É, gente, é o seguinte, é a coisa simples e objetiva. Os irmãos aí que quiserem adquirir camiseta, falar com a gente sobre candomblé de rechuca, candomblé de cabocloca, candomblé de camiseta, dá um aluno Bruno na TV Odara, que aí ele tem nossos contatos, isso é mais fácil, entendeu? Se for passar um, for passar outro, for passar outro. Às vezes tem muitos que não acabam decorando e fica aquele volume. Então, assim, chamem a TV Odara, o Bruno, a Ana e eles depois passam os nossos contatos. É bem mais fácil para adquirir a camiseta, chama o Bruno, ele já passa o contato, aí já conversa com o Victor, já vê direitinho. Fazer candomblé também, fazemos candomblé. Ah, é só os três? Não. Tem uma negada boa aí, meu gente. É que se trouxer todo mundo aqui, deixa o baratório. A família de Panja é quantas pessoas? Acho que, ao tudo assim, contando o Brasil, está uns 175 no grupo. Um grupo, um grupo, um grupo, um grupo. É, uns 175 no grupo. Fora que vem a outra família de Socatita, quer dizer, já dá uns meados aí, umas 500, 600 pessoas. Para fazer os eventos, os candomblés, então, no caso, para contratar a família de Panja, seriam vocês, vocês que vão. Sim, vamos nós, mais uns 4, 5, 6 ogãs. Na verdade, assim, nós nunca estamos nesse meados de 4, 5. Sempre eles vão ver a gente no candomblé aí com 10, 15 ogãs. Tudo da família, todos tocam, todos cantam, todos logram, entendeu? Não tem diferença, não tem distinção, não tem ego. É que, às vezes, o pessoal vê mais eu, Cassio, Odé Falegi, quando está o Logangu com a gente também, o Cabaliminho, o Papo, o Pablo, mas não é. A questão assim, a gente já se conhece, ela é um palintesco de santo. Então, assim, já estamos fazendo o candomblé há mais 10 anos juntos. Então, cria um certo vínculo. Então, não é nem questão de uma panela, não, não é nada disso. Nós estamos sempre juntos, está sempre vindo uns 3, 4 irmãos juntos, está vindo uma galera, uma massa nova aí, está acompanhando a gente. O meu também toca, canta, o meu também é barril, é madeira, entendeu? Então, assim, não tem distinção. Ah, vai dar uma. Chama a gente, a gente conversa, vem direitinho, está tudo certo. É uma família só. Sim. Todo mundo junto. A Bruna pediu aqui, por favor, para vocês cantar. Eu não sei se vocês vão conhecer a cantiga, mas ela colocou aqui, larga a minha vida, mulher, deixa meu nome, por favor. Não sei que cantiga é. Se puder mandar um pedacinho, a gente vai voltar nas considerações finais, eles vão encerrar. Sim, fica dele só de casa, numa próxima também. Ilê Axé Oia, Ilê Oia Axé Airá Loie, que é contratar vocês. Entre em contato, pai ou mãe, no WhatsApp aqui, o DVD A11. O telefone é 966340911. Aí a gente passa as informações, passa o contato deles, para não passar em rede, assim. Então, senão, muita gente começa a chamar também. E assuntos paralelos, né, que no fundo de trabalho. Aí a gente trata aqui, eu passo para eles. E aí, o senhor ou a senhora, você vai e leva os orgãs, os pais aqui para a casa de vocês. Deixa eu só ver aqui, como é o Facebook do homem que está tocando no... Você, Cassi. Seu Facebook, diga aí. Rubens Santos. Rubens Santos. Bruno, Bruno. O Facebook do pai Cassi é Rubens Santos. Procura lá no Facebook. Lembrando também, depois vocês quiserem, chamam o Bruno, e o Bruno passa os contatos. Meu pai é Cassi, meu pai é o Defalegi, eles dão aula de atabaques, tá? Eu não, eu já estou velho. Mas eles dão aula de atabaques, os meninos é barrigo. É porrada dupla. Entre em contato aí, quem quiser fazer as aulas, quem quiser aprender com os meninos aqui também. Não só de atabaques, mas eles ensinam a cantar também. Entre em contato com a gente, a gente passa o contato aí. Quem tiver interessado, São Paulo, grande São Paulo, interior. Se for, vai tirar uma turma pra ir pra fora de São Paulo. Bora, nós vamos. É isso aí. Eu vou deixar mais uns 10 minutos aí vocês cantando. Volto pra fazer as considerações, vocês mandarem os abraços, os salves. E a gente encerra a live. Dizer também, como eu disse no começo, vocês... Pra mim, a porta aqui do Daldara, do Quilombo, do terreiro de Oxuguês, vai estar sempre aberto. É sempre aberto. Quando vocês quiserem voltar pra cantar pra Caboclo, como o pessoal tá pedindo, pra Orixá, pra Inquisito, o que vocês quiserem, o canal é de vocês. Vamos juntos. Então vamos lá. Não sei se vocês lembram aqui o que o pessoal pediu. Deixa eu só mandar aqui rapidinho um salve pro pessoal do Facebook. A Vivian Miscaro pediu pra vocês cantar pra Dama da Noite. O João Guilherme pra Madrugada. O Wellington, tá desejando os parabéns. Renata, Camilo, desejou o parabéns também, falou com o Conceição demais. Fernando Brás, tá mandando um salve. E é isso. Então vamos lá, pra cantar mais um pouquinho. E depois a gente pensa. Mara Boa 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 Boa. Fez o marabou, fez uma cerca pra pôr Veio uma galinha e passou Veio um pintinho pequenino e passou E na cancela, tem morador Oh, e na cancela Tem morador Oh, e na cancela Tem morador Oh, e na cancela Tem morador Fez o marabou Fez uma cerca pôr Fez o marabou Fez uma cerca pôr Chumar a dor Fez uma cerca pôr Vem uma galinha e passou Vem um pedinho pequenino e passou E na cancela, que no ladrão E na cancela, que no ladrão E na cancela, que no ladrão E na cancela E na cancela E marabou E marabou Exu-ganga-mo-jubá-e-marabô 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 Olha que manda é banda, que manda é banda, que manda laçurei que manda Olha que manda é banda, que manda é banda, que manda laçurei que manda Olha que manda é banda, que manda é banda, que manda laçurei 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 A bombogira girou, a rapatia que vai girar A bombogira girou, a rapatia que vai girar E a araúna deu na porta do mundo Chiriririm, vem a porta que o mundo dá E a araúna deu na porta do mundo Chiriririm, vem a porta que o mundo dá A bombogira girou, a rapatia que vai girar A bombogira girou, a rapatia que vai girar E a araúna deu na porta do mundo Chiriririm, vem a porta que o mundo dá A bombogira girou, a rapatia que vai girar E a araúna deu na porta do mundo Chiriririm, vem a porta do mundo E a meia noite o portão bateram palmas E as almas saem para ver quem é A meia noite o portão bateram palmas E as almas saem para ver quem é Tava sentada numa canta Tuma velha bombogira, feiticeira, coroada no balé Tava sentada numa canta Tuma velha bombogira, feiticeira, coroada no balé É de balé, é de balé É de balé, é de balé O Codírio é peixeira, croada de baleia A minha rua no portão, bateu palmas Essa é a dança em Palma, quem é? A minha rua no portão, bateu palmas A dança em Palma, quem é? E também sentada numa gata, toda velha O Codírio é feixeira, corada de baleia O Codírio é feixeira, corada de baleia É de baleia, é de baleia O Codírio é feixeira, corada de baleia É de baleia, é de baleia O Codírio é feixeira, corada de baleia É de baleia, é de baleia O Codírio é feixeira, corada de baleia E vai violino vai, violino vai tocar por satanás Vai violino vai, violino vai, violino vai tocar por satanás E vai violino vai, violino vai tocar por satanás E vai violino vai, violino vai, violino vai tocar por satanás é isso aí pessoal estamos chegando ao fim dessa live foram duas horas é fantástica aqui ouvindo vocês cantar tô muito feliz emocionado também porque fazer tempo também que eu escutava algumas cantigas da época até da minha avó de pessoas que não estão mais aqui mas que contribuiu na minha vida espiritual e eu queria mandar um abraço a todos a todos que acompanharam todos e todas que acompanharam no youtube no facebook que ia mandar um abraço imenso a toda a nossa parceria é mãe de livrana e paizorro manu da muata cintia dona juju a dona juju confecções pessoal da lc e todos que nos apoiam com esse projeto é que está nascendo hoje a primeira live do canal primeira de muitas vocês aí abriram isso daí espero que outras pessoas venham vocês que já já está intimado a voltar inclusive pelas pessoas do youtube do facebook então queria mandar um abraço a todos aqui que falaram a vive a fátima é o pessoal de fortaleza da bahia do mato grosso o pessoal de fora do brasil também chile uruguai é argentina japão o pessoal estava assistindo queria mandar um abraço a todos a todos mesmo obrigado sem vocês nada disso estava acontecendo então se a gente está aqui nós aldar os meninos da família de panji é tá aqui é porque acredita e porque sente essa força e essa vibração positiva que vocês nos mandam né então queria agradecer aos nossos pais aqui da família de panji vai vitor é pai do meu corpo a cacir por ter vindo aqui por ter mostrado um pouco eu tenho certeza se fosse para ficar mais horas aqui eles ficaram não sei se vocês perceberam mas não repetiu nenhuma cantiga e não teve muita pausa não eu procurei falar rápido então obrigado mesmo queria que vocês fizessem as considerações finais e algum de vocês cantassem uma última cantiga e que vocês deixassem para o pessoal que esteve assistindo quero agradecer né a oportunidade que você está fazendo presente para a família porque as de panji não somos só nós três tá todo mundo que que é do grupo que segue no canal meus alunos mandar um abraço para todos todos são de panji não é planela tá gente nós três estamos representando a família eu partindo como o padrinho e meu irmão cacique só ligando referente se quiser os produtos camiseta adquirir aula fala com o Bruno no meu canal também tem o meu contato quem quiser a camiseta entregando para fora do seu canal para fortalecer pô é isso aí e agradecer pela boa noite é uma boa noite é triste né mas agradecendo ao Bruno aí irmão tá muito complicado você diretora Ana estamos muito obrigado pelo espaço não tem que falar vou agradecer se eu te usou minha mãe ele não é dizer que nós estamos juntos nós fazemos parte entendeu é uma honrada aí do nosso jogo confecção todo mundo agradecer minha família agradecer minha família de santo agradecer meus amigos a todos que te deram uma força aí no canal todos que vieram compartilhar pedir cantar louvar lembrar entendeu é muito bom a gente lembra uma cantiga do nosso após nosso meu passado enfim só tem agradecer tem a dizer vocês também compartilhe o canal do vídeo bastante porque eu tenho dinheiro para pegar pelo que ele tá e aí entendeu entendeu mas é isso aí é só deixar registrado aí vocês vão lembrar que quando ele tiver no falso tonal ele vai me dar um dinheiro mas assim agradecendo de verdade entendeu acompanha o canal do vídeo também ou da vida acompanhar o dado que assim não é que também o mundo tá aqui comigo a diretora não em questão de fotos filmar os cara é massa é massa é massa é massa é massa entendeu estamos aqui na próxima festa de e eu chogueira e eu chogueira de pai Bruno estaria aqui batendo uma palma louvando e do que não combina não gente eu vou achar que não combina mas nós vamos ver se entendeu estamos juntos agradecendo mesmo de verdade só tem a agradecer a Deus aos orixás aos encantados por estar aqui é porque se a gente não tem saúde não tem como fazer nada mas é isso aí 2020 começou o ano começou bora lá quem quiser que a não é festa chamar o cara os virem contato com a gente camiseta quem quiser aula com o cacique ou a defalegir enfim gente obrigado valeu meu pedido de mucuiu a todos a bênção a todos e vamos de novo a bora só eu agradeço um abraço pro mais perto que é uma pessoa que significa muito pra gente aí o neto onde para dizer meu irmão desculpa raízes de mutálogo é um abraço também para meu pai que tá sempre fala de um monte de gente, nunca fala do meu pai. Alô, meu pai que tá, né? Um abraço pra ele aí. A gente sempre fala dos outros, nunca fala da nossa família, do nosso pai. Mãe, eu vou assinar, minha mãe. Um abraço pra ele. Minha mãe é um sinal, pessoal. Eu acho que é... Viva Deus, neto, né? Vamos juntos. E lei de Angoroméia, viva Deus, neto. Ele achei, não, desculpa, gente. É que é tanto ilícrito assim que eu vou falar. Ele é de Angoroméia, viva Deus, neto. Abenço a minha mãe que o ori da senhora possa me abençoar sempre. E vamos que vamos. Só pra finalizar, eu queria agradecer aos nossos 50 mil inscritos no canal do YouTube batendo essa marca hoje aí. Aí, ó. É, aí, ó. E não poderia ser menos. Trouxe as pessoas que eu acreditava que seria um grande presente pra todos os inscritos aí. Então, queria agradecer a todos por essa força, por essa energia que todos os orixás, inquices, voduns, encantados, abençoe a vida de vocês. Vamos finalizar, fazer mais uma e a gente encerra a live. Vai ficar salva lá. Curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. E vamos lá? O que é o sininho pra receber as notificações? O que é o sininho pra receber as notificações? O que é o sininho pra receber as notificações? O que é o sininho pra receber as notificações? E aí O que é o sininho pra receber as notificações?